Minha vida já não tem sentido Minhas noites não tem mais pra ser Amanhã tô rolando na cama Se eu durmo, sonho com você Viver por viver não adianta É tão grande o sofrimento meu Eu queria que o tempo parasse Comigo abraçado no corpo seu Nesta noite sonhei com você Meu amor, me abraçando Matando a saudade Acordei de que era mentira Meu bem, mas chorar Eu chorei de verdade Eu chorei de verdade Minhas noites não tem mais pra ser Na penumbra de um quarto triste Sou o pobre caro de amor O seu beijo encendeia a minha alma Seu abraço é uma explosão O seu corpo é uma abraça De quem deu a chama De fogo em meu coração Nesta noite Nesta noite sonhei com você Meu amor, me abraçando Matando a saudade Acordei de que era mentira Acordei de que era mentira Meu bem, mas chorar Eu chorei de verdade Amém 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 Amém